Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe um tutorial passo a passo de como fazer escola sozinha aí na sua casa em cabelos cacheados ou ondulados. Eu já tenho 3 vídeos de tutoriais aqui no canal, mas hoje eu trouxe um atualizado. Se vocês quiserem conferir os outros 3 vídeos, eles vão estar aqui no card pra vocês. Agora vamos ao tutorial. Lave seu cabelo duas vezes com shampoo. Eu gosto de usar um transparente que controle a oleosidade do couro cabeludo. Hidrate seu cabelo com uma máscara da sua preferência, evitando aplicar na raiz. Eu gosto de usar máscaras com efeito desmaia cabelo, pois já deixa um efeito mais liso, facilitando na hora de escovar. Enxague bem a máscara e aplique um condicionador, também evitando aplicar na raiz. Depois enxague e retire todo e qualquer resíduo dos produtos. Retire o excesso de água dos cabelos com a toalha e aplique um protetor térmico. O protetor vai criar uma película protetora no fio, evitando o ressecamento e a quebra. Depois desembarasse seu cabelo com um pente ou uma escova. Agora escolha a temperatura do secador ideal para o seu tipo de cabelo. Eu uso o meu na temperatura máxima e com o jato mais forte. Utilize também o bico direcionador de ar. Seque o seu cabelo para retirar um pouco mais do excesso de água, usando o secador com o jato de cima para baixo. Isso faz com que os cachos e ondas já se quebrem. Escolha uma escova redonda para alisar seu cabelo. Eu gosto de usar uma de tamanho médio, pois facilita na hora de manusear. E a base dela é de cerâmica, ajuda muito a secar e alisar o cabelo. Se o seu cabelo for curto, utilize uma escova de tamanho menor. Agora divida seu cabelo em 4 partes ou em mais, caso você tenha muito cabelo. Não precisa dividir tão certinho. Um pente de cabo fino pode te ajudar. Eu gosto de dividir ele no meio e depois atrás da orelha. E é só prender cada uma das partes com garrinhas. Agora comece pegando as mechas de trás, perto da nuca. Pegue mechas finas e pode ser de modo aleatório. Encaixe a escova no começo da mecha e dê meia volta com a escova até que você sinta ela firme. Comece a secar a mecha com o secador em movimentos de vai e vem, com uma pequena distância do seu cabelo. Sempre direcionando o ar para baixo, nunca para o couro cabeludo. Isso evita queimaduras no couro. Vá descendo a escova devagar até o final da mecha. Repita esse processo algumas vezes até a mecha estar bem seca e lisa. Para dar acabamento nas pontas, vá enrolando a escova para dentro ou para fora, assim como eu estou fazendo. Faça esse processo em todo o cabelo. O processo é um pouquinho demorado, mas no final vai valer a pena. Na parte da frente, eu gosto de finalizar assim. Como se eu tivesse uma franja, sabe? O caimento fica bem mais bonito. Eu também aproveito para escovar os cabelinhos rebeldes da frente. Na parte de trás, não esqueça de unir as mechas para que não fique marcado, assim como eu estou fazendo. E agora, para finalizar, aplique um reparador de pontas para alinhar os fios, mas use só uma gotinha, senão seu cabelo pode ficar oleoso. E esse é o resultado final, o cabelo fica super lisinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu sei que para quem não tem experiência em fazer escova, não é fácil. Eu também não tinha no começo experiência. E a prática e o jeito de fazer, eu fui adquirindo ao longo do tempo. Para vocês terem ideia, eu faço escova no meu cabelo desde muito novinha, muito novinha mesmo. E eu faço escova toda vez que eu lavo meu cabelo. Se eu lavar meu cabelo um dia assim, um dia não, eu sempre escovo ele. Então, automaticamente, eu fui pegando prática. Então, se você não conseguir fazer logo de primeira, não tem problema. Só não desista. Segue as dicas desse vídeo que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de avaliar esse vídeo para mim, porque é super importante aqui para o canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder os próximos vídeos de tutoriais de cabelo. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!